Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar mais uma receitinha simples para vocês, gente. Uma receitinha maravilhosa de um bolinho de chocolate, tá? Porque aqui meus netos adoram esse bolo de chocolate. Então nós vamos colocar aqui, ó, duas xícaras de farinha de trigo, ó, cheia, tá? Você vai colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de canela, você vai pôr, tá? Nós vamos colocar também, é, quatro colheres de achocolatado. Tá? Nós vamos colocar. Nós vamos acrescentar meia xícara de óleo. E meia xícara de açúcar. Nós vamos acrescentar. Nós vamos usar um copo de água, se precisar a gente coloca um pouquinho a mais, para dissolver bem esse açúcar aqui na massa. Um bolo fácil de fazer, gente, rapidinho, tá? Você tem um bolo gostoso em casa, para servir com um chazinho, com um cafezinho. Bom, se precisar você pega um pouquinho mais de água. Esse copo aqui, gente, ele é de 200 ml só. Nós vamos bater bem, porque eu acho que não vai precisar mais, não. Então, meus amores, olha que massa linda que ficou. Maravilhosa, né? Agora, nós vamos pôr umas gotas de baunilha. E vamos colocar o fermento. Você vai pôr uma colher de sopa cheia. Agora, vamos mexer. E vamos pôr uma colher de sopa cheia. Quando, por exemplo, vamos pôr uma colher de sopa que fica bonitosa. Agora, vamos pôr uma colher de sopa que tem produto. Salta essa colher de sopa que fica uma colher de sopa que pega e também pôr uma colher de sopa que fica enra. Tá pronto, ó, essa massinha. Você vai untar uma forma pequena, não muito grande, ó. Eu tenho um jogo dessa forma. Essa aqui é a terceira, tá? De tamanho. São um joguinho de forma de quatro tamanhos. Atende, pai, atende. Tá, meus amores, levei o bolo pra assar no forno a 180 graus por 35 minutos, tá? Eu levei. Agora você vai colocar aqui meia xícara de açúcar. Tirar um cravinho que eu coloco cravo no açúcar. Você vai colocar três colheres de achocolatado. Vem cheia. Você coloca. Coloquei nessa panelinha velha aqui, gente, que pode queimar, grudar, que não tem problema. Nós vamos colocar meio copo de água. E meio pacote de coco. Cinquenta gramas você vai colocar. Aí nós vamos levar no fogo. Só pra ele ferver bem. Virar um cremezinho pra nós jogar em cima do bolo, tá? Que fica maravilhoso, gente. Então, meus amores, olha. Você vai levar no fogo isso aqui, ó. Tá? Só pra dissolver bem o açúcar e misturar bem o coco junto. Pra nós poder jogar em cima do bolo depois. Nós corta ele quente e joga o cremezinho nele, tá? Então, meus amores, olha lá, assou o nosso bolo por 35 minutos. Tá? Agora você vai, ó. Fofinho, gente. Fofinho, fofinho. Ele tá quente ainda. Tá? Ó. Você vai cortar ele aqui, ó, em quatro. Peça numa massa fofinha, gente, que ficou. Chega, tá quebrando. Você vê um bolo simples, facinho de fazer e que fica maravilhoso. Gente, meus netinhos ficam comigo aqui, ó. Você escuta grito aí porque não tem jeito. Aqui é a casa da vovó. Então, você tem que ficar inventando coisa pra essa molecada. Como eles moram perto de mim, aqui não tem quarentena, não. Todo dia tá aqui em casa. Você vai pegar esse molhozinho que nós fizemos, ó. E vai colocar... Tudo por cima. Esse molhozinho de coco. Por que que eu não usei leite condensado, gente? Eu poderia usar o leite condensado, eu poderia usar o ovo. Mas eu não usei leite, nem ovo. Porque aqui, as crianças, um não pode ovo, o outro não pode leite. Então, você tem que criar as suas receitas aqui. Que eles possam comer e que faça bem, né? Que eles gostem. Então, gente, esse bolo é maravilhoso, fofinho. Vocês podem fazer, que vocês vão adorar, tá? Eu vou até tirar um pedacinho aqui pra vocês verem o platinho. Pra você ver essa massa, como ela é fofinha. Olha pra você ver. Ela tá soltando, tá quebrando, ó. Olha. Que fofinha que ela fica. Essa massa pra você fazer aí na sua casa, tá? Então, gente, essa é a receitinha de hoje. Espero que vocês gostem, façam. Que é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Nem vou comer agora, gente. Tá muito quente. E o meu netinho já tá gritando lá, tá? Até a próxima receitinha, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, gente. Fica com Deus. Ah, espera aí um minuto, Fih. Tchau. Tchau.